De volta com os biscoitinhos da sorte e agora com os biscoitinhos do signo de Libra. Libra, esse pode ser um mês muito próspero para os Librianos. E esse possivelmente vai ser um momento para os Librianos soltarem um pouco a mão e permitirem que as coisas aconteçam de maneira mais intuitiva, aproveitando mais o processo. Então, descansem um pouco e curtam de maneira mais livre. Escorpião, nem sempre é possível manter o equilíbrio das suas próprias emoções. Às vezes a gente só precisa acolher aquilo que a gente está sentindo. Seja bom ou seja não tão bom assim. Então acolha os seus momentos de sensibilidade e orgulhe-se daquilo que você é por essência. Esse é o recado para os Escorpianos nesse mês de Julho. Sagittário, as oportunidades para vocês, Sagitarianos, elas aparecerão se vocês estiverem abertos. Abertos para as oportunidades. Tudo aquilo que estiver sendo trabalhado dentro de você, estará sendo acolhido fora de você. Ok? E esse é o recado para os Sagitarianos. Capricórnio. O recado para os Capricornianos nesse mês é breve. Viva com prazer. Se não houver prazer nas atividades, não haverá prazer em nada. Os Capricornianos têm uma tendência a estabelecer uma relação padrão, profissional. Mas para que isso seja saudável, eles precisam sentir prazer com as coisas que eles fazem e com as pessoas que eles se relacionam. Então leveza, prazer e felicidade com aquilo que vocês estão fazendo. Fiquem mais leves e mais tranquilos nesse mês de Julho, porque pode ser um mês turbulento pra vocês. Aquário. Nesse mês de Julho existe um aspecto em relação à família e a relacionamentos íntimos que está muito forte para os Aquarianos. Vai ser necessário, Aquário, que a escuta esteja muito forte aí pra vocês. Então olhar para o outro, olhar para aquele que é importante pra você e ouvi-lo vai ser muito importante. Literalmente sair do Aquário e estar aberto para aqueles que vocês amam. Entregue-se. Potencialize as suas relações de afeto. E para o signo de peixes o recado é direto. Foco e disciplina. É muito importante ter comprometimento em começar as tarefas e terminá-las. Começar algo e deixar para o universo terminar não é uma opção para o signo de peixes nesse mês de Julho. Ser que tenham algumas coisas interminadas aí que estejam atravancando os caminhos de vocês, piscianos. Então foco nas suas tarefas e vamos terminá-las. Esse é o recado para vocês. E é isso, gente. Esse foi o nosso Quinta Mística de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Os biscoitinhos desse mês foram super assertivos. Pelo menos o meu, do signo de gêmeos, foi exatamente o que eu estava precisando ouvir. Eu quero saber de vocês. Se os biscoitinhos de vocês foram o que vocês estavam precisando ouvir. Segue lá no Instagram, que é arroba Francisco Júnior. E me deixa saber se o seu biscoitinho da sorte foi o que você estava precisando ouvir para esse mês. Semana que vem eu estou de volta com o Sol em Leão, que é o Sol em Residência, né? O Sol mais brilhante do Zodíaco. Mas é isso. Super beijo para vocês e um abraço para o pessoal do estúdio. E até semana que vem. Tchau.